A CIDADE NO BRASIL É ali que a gente tem que ficar. É, porque ali vai ter sol mais cedo. A gente não dormiu essa noite. Então a ideia é deslocar o abrigo pra um local que tenha sol por mais tempo. E que tenha sol mais cedo de manhã. É, pra gente poder fazer o fogo perto do abrigo. Tá vendo que o sol já tá aqui? Tô. Vamos pra lá. Vamos limpar tudo e ficar lá. Vamos nos mudar hoje de manhã. Olhando daqui, tem a impressão que tem umas trilhas pra lá. Viu? É, naquele rocheiro. É. Tem coisa do outro lado, com certeza. Porque é a luz do sol que conta, sim.